E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta e hoje, Joga do Trabalhador, aqui no Sótão do Cacá, né, o calorzinho crocante, no Rio de Janeiro a gente acaba derretendo, enfim, tudo feriado a gente se organiza de se encontrar aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês, lá no início do canal, eu fiz um vídeo aqui, trocando bem com a galera, mas foi muito no início, muito no início, acho que foi tipo, no canal não tinha nem um ano de vida, a gente gravou aqui, então, hoje, estou fazendo o Na Pista, né, aqui, pra mostrar pra vocês o que a gente vai jogar e a rapaziada que está chegando por enquanto, beleza? Lembrando sempre, na descrição do vídeo, tem o link dos nossos patrocinadores, a Tavula Games, que está sempre fortalecendo a gente, e a Gurula 3D, que está sensacional, agora com adesivo pra tacar nos nipples, deixar os nipples bonitão, beleza? Então, ó, já se inscreve no vídeo, compartilha pra jogar uma divulgação, bora jogar a Joga do Trabalhador! A gente começou jogando, hoje, do Nipirium, abre o seu coração! Bom jogo, um dos melhores desse tipo, né, que mistura deck building com worker placement, estava conversando aqui com um amigo Camilo, que pra mim é um jogo pra você ter, ter, assim, uns 3 ou 4 amigos pra disputarem partidas desse jogo por um ano, dois, fácil ele... E rola essa influência de área aqui também, né, maneiro, né, cara? É, é, ele tem coisa de curto, médio, longo prazo, as intrigas são um tempero muito bom no jogo, muda muito... O deck building é um elemento, mas não é o principal, às vezes, pra verdade, atrapalhar, né? É, você tem que ser, é um jogo que você tem que ficar de olho no número muito bom de coisa, no número confortável de coisa, que é sensacional, eu gosto desse jogo. Eu tenho, tudo que esse jogo me oferece, eu tenho vontade de fazer. Botar bandeirinha, subir nessas trilhas, disputar aqui... A limitação de recurso é ok? É. É o desafio da parada também? Eu achei que ele ia ser mais pesado, ele ia me esganar mais, mas eu me senti confortável jogando e me sentindo restrito em momentos em que eu vi sentindo. Esse jogo é muito bom, muito bom. Eu facilmente teria esse jogo, um dos melhores produtos de Duna aí que pintava. Segunda partida do dia, Azul Chocolate. Essas pecinhas, dor do céu. A gente vai dar fome. E aqui tem uma sacanagemzinha, com os perezinhos, com os poderzinhos especiais que vão mudando. Olha só. A minha, gente vai dormir assim. O braguerinho, o braguerinho. Arnaldo. Mas isso... E aquele da Carol. Pode ir, Sanal! Pode ir, Sanal. Olha, até um momento o gatilho é igual do outro, mas esses aqui são uma playsinha mais. Vamos ver como vai ficar no final. Chegamos no fim do Azul Chocolate Mestre, chocolate. Pô, na moral, por que que já não botaram o copinho que botaram do Sintra pra guardar as paradinhas? Teve que pegar o copo plástico pra poder botar os bagulho de volta. Carol, qual foi? Não precisa falar tudo, não, porque a gente já falou já, né? Já falou lá no Rebomipo? Não, esse ainda não apareceu. Minha primeira vez jogando, inclusive. Foi bom, gostei. Tem essa brincadeirinha aqui, né? Tem, achei bem maneiro aqui as fábricas mudam algumas coisinhas e cada um tem um... Arnaldo, primeiro esquema, você quase não... Falava que depois da primeira colocada, né? Vitoriosa, absoluta, mas curtiu, curtiu? Curtiu demais. Muito bom, né? O problema é a vontade de comer doce. Agora dá mó gatilhão, né? É bom jogo, tem o caramelo Nestlé. É, pega aí, caramelo Nestlé. É esse aqui, pega a tuffel de café, que é esse aqui. Essa aqui é a tuffel de café. Pega um beijinho de coco. Ou leite condensado. Se botar um granulado, assim, ó, goiabada, com goiabinha. E tem o meu beijoleta. E tem o meu beijoleta. É, aqui, ó, o de anise e o azul. Azul. E é isso aí, pô. Cheio de corante. Cheio de corante. É gatilho atrás de gatilho, né, mano? Isso aqui é maneiro também. É, achei maneiro essa paradinha de trás aqui. Dá um tchururum. Porque às vezes você faz as contas, de saber quantas pessoas vão fazer o pique, de pegar e jogar pro meio. Por exemplo, isso aqui, só pode pegar um por vez. As peças sempre continuam aqui. Mesmo que você pegue tudo da mesma cor, as que sobradas não vão pro meio. Isso aqui é bem maneiro, bem legal. E tal. Tem umas brincadeirinhas aqui. Enfim. Em breve, review lá no Aftermath. Terceiro jogo da noite, Marrakech e Azul. Tão tirando o final, faltava gostar de nós. Pedro vai continuar. Jogou três. Um, dois, três. Caiu o Seife do Biruleiro. Vambora. Seguiu o bairro, botou ali. Agora sou eu. Passa o dado pra mim, por favor? Eu vou virar pra cá. O azul são meus. Meu resultado, dois. Duas Havaianas. Um, dois. Aí eu vou fazer isso aqui. Tampar ali e fazer a minha conexão. Vai, Carol. Daqui a pouco a gente volta com o resultado final. Terminamos agora o Marrakech sensacional. Sou apaixonado por ele. Vamos ver como é que ficou a mesa final? Vira aí, vira aí. Aqui ficou a mesa final bem colorida. Bem colorida. Curte, Carol. Muito. Esse aqui é o jogo. Bem rapidinho. E é gostoso o tapetinho. Tem review lá nas meninas? Não tem. Tem esse. Vamos fazer depois. Muito bom. Muito bom. É sensacional, né? Abstrato maneiro, né? Ainda jogamos no vento. Jogamos no vento. Jogamos no modo vendaval. Os tapetes voando em Marrakech. Sensacional. Tem review lá no canal. Eu gosto muito. Abstrato me pega, né? Só vale. Ó. Já tem 52 minutos de partida, hein? Estamos jogando o Twilight Scription. Mesa com 5. Já são 9 e 39. Ou se a gente começou, 8 e pouca, 8 e meio, 8 e 30, por aí. Vamos ver até que horas isso vai, mal. Chegamos ao fim. Depois de quase 2 horas, 9 e 57. O Thiago meteu o pé, acelerou o processo. E aí, Kaká? Gostei muito, gostei muito. Achou maneiro? Achei mais legal do que eu fosse, do que eu achei que eu ia achar. Você arrependeu de ter dado? Não, não. Nem me arrependi, não. Porque o Camilo tá em casa, mas, pô, bem, bem legal, cara. Bem legal. Você também não tinha jogado, não, né, Edu? Não. Vamos pra caramba. Gostou, né? Nem muita sorte. Nem a porrada aqui. A minha só coisa estava com uma mesa que a gente jogou primeiro. E aí, Máximo de experiência. Cara, é uma curva de aprendizado. Melhorei um pouquinho, mas podia ser melhor. É. Pra quem não conhece, ó. Tem um canal, porém, se não tinha isso aí. Eu perdi, sei lá. É quase uma prova. A gente tem que chegar, sai ali os dados. Sai os dados, não é? Sai aqui a ficha. Cada um que ser visto, são três. Os caras azuis, caras azuis, te dá uma maleabilidade boa pra caramba. Agora, meu, que é o desespero de pegar ali, ó. No guarda-mapo, ele empate tudo. Música de laranja aí, a gente tem que apagar agora aí. É o segundo jogo. A gente vai ver quem é mais rápido de empate tudo aqui embaixo. Rapaziada, já em casa. Joga do trabalhador concluída com sucesso e louvor. Foi espetacular. É muito bom. Toda jogatina de feriado que rola no Kaká, é sempre muito bom. Você vai jogar ali três jogos, quatro jogos no máximo. Mas hoje a gente, meu irmão, bombou. Todos os jogos que eu levei, eu joguei. Jogamos do Nimpinion. E eu fiquei muito feliz com o Romblo ter ficado apaixonado pelo jogo. Ele já queria jogar há muito tempão. A gente viabilizou, jogou. Ele se amarrou no jogo. E foi só sucesso a jogatina. Depois, São Toei, Eduardo Felipe, Arnaldo e a Carol. Jogamos o Mestre, o Azul, Mestre de Chocolate. E depois jogamos o Marrakech, cara. Sensacional. Emendamos uma atrás da outra. Foi tudo show. Dei uma paradinha pra trocar. Dei bater um papo, rapaziada. Botar as fofoca em dia. Depois, Twilight Scription. Ou seja, fechar uma noite. Era sensacional. Foram quatro jogos com a rapaziada, se divertindo. É muito bom não precisar ir pra longe da minha casa pra jogar com meus amigos e poder me divertir. Foi sensacional o jogo do trabalhador, que a gente continue fazendo isso. Todo feriado que tiver emendado, a gente consiga reservar lá o espaço do Kaká. Pra gente poder se encontrar e jogar e se divertir bastante. Então, Kaká, mais uma vez, show de bola aí. Quem não conhece, o Kaká faz parte do blog, né? Ele escreve o blog e aí tem jogo. Procura aí. É um blog maneiríssimo. Tem perfil no Instagram também pra vocês seguirem. Com criação de conteúdo, escrita ainda, né? Como faziam os antigos maias. Ele ainda escreve lá, sacou? Então foi sucessagem total. Durante a semana que vem eu vou colocar os resultados dessa partida. O mês de maio já começou bombando com quatro jogos já. E só jogos sensacionais que eu gosto muito. Bem, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Bate nos comentários dos jogos que a gente jogou. Qual jogo que você mais curte, qual jogo que você quer conhecer. Fala sobre o formato também, se você ainda não viu os outros. Diz aí o que você achou desse formato do Aftermath na pista. Tranquilo? Então a gente vai ficando por aqui. Beijão, forte abraço. Se for novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Até mais.